E fala galera, estamos aqui com mais um vídeo, e gente, hoje gente, estamos aqui no emprego de um motorista de ônibus, gente, porque ele foi reformulado, gente, e agora eu estou ganhando 6 mil, então eu estou fazendo uma viajinha assim só, gente, só para mostrar a vocês, certo, já deu barra trabalhar ali, né, só seguindo o mapa agora, gente, lembra que pode estar, é 3 cidades de ônibus passa, mas eu vou só para a LV, tá, eu vou passar só em LV, eu vou acabar com o vídeo, porque é muito, é muito longe, gente, entendeu, a gente vai, sai daqui de Luiz Santos, aí vai para Las Venturas, e depois para São Fierro, e depois para Luiz Santos de novo, entendeu, então, é muito correria, gente, Então vamos, só fazer isso aqui mesmo, ó, daqui de Luiz Santos até lá, então estamos aqui, né, peguei a rodovia agora, lembra, gente, que este vídeo está parecendo que está narrado, mas não está, tá, gente, eu estou aqui no jogo mesmo, Vou aumentar até um pouquinho o som aqui, ó, não, está muito alto, às vezes eu estou conseguindo ouviu barulho dai, né, do jogo, mas se não vai te ver, desculpa, Ai, ai E aí, gente Vocês gostaram do vídeo passado Ensinando como Oh, caraca Ensinando como vocês Estão ganhando XP No BMRP Como subir de leve mais fácil Gostaram? Deixem nos comentários Pra ficar sabendo Olha o outro aluco, ó Gente Próximo vídeo, tá, gente? Não vou falar o nome O que eu vou fazer Mas é um videozinho legal Tá, gente? Eu vou falar logo Vou chegar e comprar um carro novo Pra quem não sabe Eu tenho um Bunch aqui no jogo, tá, gente? Ele é amarelo com a lista preta Igualzinho um Camaro amarelo Não tem? Então Eu gosto de estar vendendo ele, né, gente? E vou estar comprando outro carro aí Eu já sei Já estou aqui na minha mente O carro Só que eu não vou falar pra vocês, tá? Pode ser que apareça o nome dele no chat Mas eu não vou falar Tá bom? Alguém vendendo ele Que ele é um carro muito bom, tá, gente? Vou dar-se umas dicas aqui Ele dá É o melhor carro que dá pra fazer drift Aqui no jogo Sem você ser VIP Bom, com o Saiba Acho que sim, né? E assim Espero que eu consiga comprar ele, né? Eu me esqueci Não sei se esse carro é pra VIP Ou se fosse Se já era Eu fico com o Bunch mesmo, né? Aí vocês vão ver O próximo vídeo Certo? E é isso Vamos chegando aqui já, né, gente? No local Foi tão rápido, né? Que eu tinha conversado E acabou que Foi tão rápido Ó Vou terminar o vídeo por aqui, né? Tô brincando Calma Vou terminar ali na frente Gente, então Esse é o novo emprego, né, gente? É Não sei É seis mil Que a gente ganha, gente Olha só Olha lá, ó Info Você chegou na rodoviária De Las Venturas Aguarde Vamos aguardar aqui, né? Info Você recebeu Seis mil Pela viagem Siga Para a próxima rodoviária Boa viagem Viu, gente? Ganhei seis mil Nesse emprego Vale a pena, gente? Aí você vai juntando Seu dinheirinho aí Entendeu? Vou te contar Vale a pena Aí, gente Daqui você já vai lá Para Para São Fierro, né? Como eu falei para vocês aqui Aí, ó Aí, bem aqui, ó São Fierro Tá vendo? Aí depois Você chega aqui São Fierro Aí vai acontecer Nenhum coisa que aconteceu Aqui agora Aí vocês vão vir, gente Vou pegar esse caminho aqui, ó Quer ver? Quer ver? Ah, deixa Aí vocês Com que coisa Cê cegam as pessoas aí Aí, gente Cês vão vir Cês vão Aí de Lois Santos Vai ser bem aqui, ó Quer ver? Vai ser bem aqui, gente Ó O último, né? De seis mil Aí, gente Tá vendo? Aí depois dá para vocês Continuar fazendo a viagem Vai ser a mesma coisa Às vezes cês vão Sair daqui, né? Aí cês vejam Vão vir para aqui Onde eu tô Aqui Aí depois cês vão vir E vão vir para cá Aí depois Para cá de novo Entendeu? Então foi isso aí Espero que eu gostei desse vídeo Deixa o like Valeu Falou Fui 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 Legendas por TIAGO ANDERSON